E vai de olho na movimentação, vai conseguir derrubar o Henrique, erro, disparo, não característico do Jamie, e aí No Way, pra brilhar No Wayzão, leva dois e agora... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais CS que vocês tanto curtem, e lembrando a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles, e não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal, vamos para o que interessa, são os melhores momentos, bora. Pronto, tá ótimo, da call, bom time da call, do elijaço, vamo lá, agora o que eu quero é ver é o Jack tá dando bala, vai vir a flashbang perfeitinha, ó o Jamie, já vai deitar né amigão, o Fame consegue uma eliminação, o Mir leva o dele também, é time chato, é time embaçado, ele tá bem posicionado, o Fame conseguiu levar um, e a C4 vai pro chão nas mãos do No Way, ele é encontrado, ó como o Mir estreou no Major e o Fame ali do lado. É tudo de boinha né? Esse é pra B né, ó, tem execução, ih, granada na mão, quase se complicou ali o Fame, e agora sim, efetivamente se complicou, eliminado o Mir, passagem, o Mir vai ter que fazer o reload, e aí o Vini já em curta distância, ele passa, tira a mira, olha a equipe da Imperial incomodando hein, olha a equipe da Imperial, o Vini foi pro reload, vem pra Finca tirar o Plant, consegue colocar C4 no solo, acerta um HS ali ainda o Jamie. Ah, se fosse uma Alp, o que tava aguardando agora o Jamie, hein? Não, aqui eu acho que ele iria, mesmo se fosse Alp. Ah, não vai, C4 no chão, não vai nunca, olha aí, é decente, no spray, Norbert, consegue fazer a finalização, esse é Clutch Zer, que tava me dando posicionamento, porque tomou uma perfeitinha né? E aí o clique começou a acontecer, o Norbert, acha o disparo, e garante o defuse, ponto da Virtus Pro Retake. Olha aí, que flashbang do Henrique hein, abertura do Vinão, e olha só o Noé, disparo no varado HS, perfeito. Vem a flashbang, na rua pela primeira vez no meio, uma vez, tá confirmado, AWP, ó o Vinão aí ó, passada, ó, domínio banana de novo. E aí o Fleet não tem nem chance, vai tá de cara ali com o Phelps, e vai perder o duelo, e aí, não tem jeito. Não dá pra deixar também a equipe da Virtus Pro gostar do jogo, olha aí, salva de novo o armamento, vamos ver, tomara que dê sorte, que seja pelo saquinho. E aí o Jaime ó, salvou, 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 finalmente tem sempre aquela frase do time que tá ganhando, não se mexe né? É, mas no CS não é tão assim né, tão assim. Tem a infiltração costas, não percebeu a Virtus Pro, e aí o Fleet vai ser pego desavisado, mas o Phelps não conseguiu a finalização, aí o Mir, dá bala, fantástico que consegue aprontar a Virtus Pro, impressionante. Totalmente não característico do Phelps, é, é, ali o João, e morreu depois do tempo decente né. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos né, mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro, além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça, e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo, e não vacila. Um pixel para trabalhar ainda, vai tentar acertar um disparo no bombe, vem a pressão, ele está completamente cego, NO WAY, pela madrugada, double biceps, nada, double. Então, é, a VP opta por guardar, mas vale ressaltar também que belo round do NO WAY cara, cara, quando ele está, venceram também como outsiders. E aí vem a pressão, ó, helps, jogadores, e agora, FAME vai ter uma difícil missão por aqui, com 10 segundos, ele está escondidinho, está marotado, a C4 começa a ser plantada. Tem um jogador aqui por cima, o FAME no reflexo puxou a mira, mas não encontrou, e aí a Imperial coloca a C4 no chão, o Jamie vai de olho, na movimentação, vai conseguir derrubar o Henrique. Erro, disparo não característico do Jamie, e aí o NO WAY, para brilhar, NO WAYzão, leva dois, e agora, é mágico, impressionante o que faz o NO WAY. Vamos. Está usando o Klapalsus, você lembra do Klapalsus? E aí, ó, e ela funcionou, hein. Pressão ali, de novo, Norbert aqui em cima, hein, e de novo o Phelps vai entrar e vai acabar perdendo esse duelo. O Mir faz o auxílio para a equipe russa. Essa aqui vai ser importantíssima. NO WAY e Norbert. E o NO WAY está com tudo, hein. O NO WAY está com tudo pronto. É, eu sempre falei famas, para ser bem sincero. Não é que está errado, tá? Só não está certo. Cadê? Não pode. É nóis. E aí, a C4 está no chão, ó. Erro, disparo ali, o Jamie. C4 plantada, NO WAY, pode antecipar Smoke aqui, hein. Será que o Jamie está preparado para uma antecipação? Eu acho que ele já percebeu, né. Tem que tomar cuidado ali, o NO WAYzão. Vem a movimentação, 2x3, abertura, hein, Hit. Leva o Flit. Cal também o Jamie. E aí o Femi não vai ter o que fazer. E aí vem esse meio de mapa. Vai ser importante. A flashbang, a saída, Phelps. De novo. Não era o Norbert dessa vez. O Vini faz eliminação. Duas para ele. Duas para o Vinão. Consegue um belíssimo trabalho. Abertura na Molotov. No Way. Leva mais um jogador dentro do Bombilmir. De CZ. Mais uma killzinha. E a C4 vai para o chão. Tranquilaça. E aí vai sobrar o Flit. Tem uma K47 para recuperar. Ele não vai estar esperando o Vini aqui, né. Ou vai. Não estava. O Vinão abriu. 3 kills para ele. É o capitão entrando no jogo. E aí vem a volta agora da equipe da Imperial. Ai, 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 ai. Tomar cuidado, Jac. E aí vai ser eliminado, ó. Norbert acaba percebendo. Nessa boa movimentação que não tem mais ninguém por ali. E tá sozinho aqui o jogador da VP, hein. Vai salvar, viu, teus pró. Não tem como mais, né. Agora não pode salvar, né. Vamos ver. Eles já estavam meio que prontos para isso, mas não pode. Olha, Flash Bang. Mais um fame. Pina tudo, Nilbasso. Nos disparos da Smoke Fleet. Consegue fazer eliminação. Mais um round que vai ser nos segundos, hein. E aí um 4x2. Tá muito machucado ali o Fleet, né. Que é o cara da construção. Vai tomar um tiro na canela. Norbert faz eliminação e agora decente. Vamos brilhar decente. Um x3 para jogar. Ele antecipa. Em curta distância, ela vence o primeiro duelo. Respira o decente agora. Encontra mais um HS. Impressionante. E aí ele fica contra o Jamie. Tem um clique. A Flash Bang é boa. O Jamie foi direto no defiluzinho. Decente é o nome dele. E ele grita. Sou eu o baralho. Pode colocar na conta. Três eliminações. Faz a smokezinha. Começa a minha execução completa. E aí o Vini tem um posicionamento interessante. Já consegue achar o primeiro disparo. Vi não. Completamente cego. Ele foi trocado. E aí? No Way. Fica quietinho. Esperando até o momento derradeiro. Ele vai tentando caprichar. Pra achar um. Dois HSs. Acabou a bala. O Jamie fez a troca. Mas o trabalho já foi feito pelo No Way. O Phelps vai chegando costas. É encontrado o Felpeira. C4 ainda não foi pro chão. E dificilmente ela irá, hein? E dificilmente ela irá. Na coragem. Vai pro Plante. Conseguiu sobreviver. Quase o Jamie fez uma barbaridade por ali. E agora? O Vini de Balas. Todo mundo na tela. É o Phelps. Chega da banana de Nual Beretta. Realiza o desarme. E a Imperial é ponto. Brasileiro é 8x5, Iujão. É isso. E o Brasil consegue garantir esse pisto. Importantíssimo. Já sai aí na frente desse lado do CT também. 20 segundos. Decente. Num micropixel pra trabalhar. Phelps. Leva o primeiro jogador. O Decente faz a dele também. E aí vai caindo a lista da Virtus Pro. Cai o Jamie. A C4 ainda não foi pro solo. 10 segundos. Vai tentando achar um espaço. Que beleza. Decente. E aí o Fleet fica sem a C4. Não vai conseguir plantar. Eliminado. É ponto. É. E aí é pra abrir. Ele achou que tinha matado. Puxou a mira. O Jamie acaba levando a melhor. E consegue vencer no duelo pra cima. Do Phelps. Tá tenso aqui. Tá tenso. Porque o Jamie ainda tá de AK. Eles vão tentar abrir pelo tapete. Vai ser na do Decente de novo. Pegue aqui o Henrique. E agora o Decente pode abrir no time, né? Pra pegar o mira. Ele fica quietinho. Esperando. Vem a descida na movimentação. Tomou o HS. Assustador. A bala que tomou o Decente. E aí ele vai pedindo. Vai clamando por ajuda. Socorro. Socorro. Como quem está desesperado na areia. O jogador brasileiro, ó. E aí é só pra brilhar. Mas o Vini beitou. Que jogada do Vinão. Vai garantir as duas eliminações. Ó, Vini. Que maravilha. Ele garante o décimo ponto. Dois jogadores pro escuro, né? Vem a execução. No way. Já consegue a primeira. Vai poupar uma flash pra sair. E pra brilhar. Ele não viu. Ele não viu. E aí o Fleet vai pegar o primeiro jogador. Não percebeu o segundo. Agora a Vini. Faz a eliminação. Ó, e o Vinão. É mágico. Consegue mais uma. Mais um round de multi-kills. E aí, Jamie. E essa WP aí. Tá dando sopa, amigão. Um X4 com 10 segundos. Sem chances pra ele, Vini. Mais um round. Na conta do tubarão linguiça, Iujão. Eu sabia que aquele setap ia dar certo. O cara muito bem executado. E o. Muitas granadas. E aí o No Way. Mais uma dele. Pela smoke. Consegue a kill pra cima do fame. Vai tentar imputir. O Vini pode avançar. Pode tirar o plant. Pediu a flashbang. Vai conseguir. Não. Não conseguiu. E aí o Norbert, de repente, traz duas eliminações. Vamos pra um negócio. É um bom trabalho, né? O round tava pra Imperial, mas o Norbert brilhou aí agora. E aí, ó. Consegue pegar a primeira eliminação. O Jamie vai ficar sem a WP. E cai também. Que beleza, hein? Que beleza. Uma pena pro Imperial, porque poderia ter chegado ao match point. E olha o Jaca, buscando o jogo. O que tem escrito na folhinha que o Vinão escreveu? O maior carinho do mundo. A equipe da Imperial vai gastando. E vai dando certo. E vai rendendo frutos. Não, eles vão tentar entrar nessa bica, cara. Tá de olho, hein? Tem a chegada agora, ó. Vini. Tá jogando com a Smoke. Abraçadão. Ele vai garantir aqui o pra cima do Norbert. Cai também o Fame. E a equipe da Virtus Pro. Apesar de levar dois jogadores. Bora, bora, bora. Quebrou ele só. Quebrou ele só. 30 segundos. Jacaré. Tá cravado. Vem pro primeiro disparo. E ele crava. Consegue acertar ali. Leva o melhor pra cima do Norbert. Movimentação. Mais uma do Chaka na tentativa. E aí ele se reposiciona. Vai. E encaixa o disparo lá em cima. Phelps. Leva também o Fame. Olha a sua chegada no disparo. Varado o Fleet. Faz a eliminação. Mas a situação tá maravilhosa. Sobra só o Jamie. Ele consegue o marquio. E ele vai plantar. Deu tempo. Um x dois. Mas será? É ponto. E mapa brasileiro. O Phelps abre um sorriso do tamanho do mundo. O Noe arremessa o fone na mesa. E a Virtus Pro estreia. E aí? Curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça. Se inscreve. Deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo. Vou deixar aqui em cima. Caso você queira. Pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E aí? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti